Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à nossa 28ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos coro de três diretores, portanto, aptos a deliberar. Temos a ata da reunião, da 27ª reunião, para aprovar. A indaga dos diretores, se tem alguma observação, não tendo, declaro aprovada a ata da 27ª reunião. Então, cito o secretário que anuncia a sequência dos itens que vamos deliberar. Eu, inicialmente, informo que os itens de número 1 e 20 foram retirados de pauta. Informo também que o item de número 5 será deliberado apenas no período vespertino. A nova ordem, a qual foi aprovada pelo diretor-geral, são os itens de 2, 3, 4, 12, 34 e 35. Informo que passa a chamar o item de número 2, processo 48.500, 26, 59, 2013 e 19. Reajuste o tarifário normal de 2013 da Jari Celulose, papel e embalagem S.A. A vigorar a partir de 7 de agosto de 2013. Diretor-relator, doutor André Pepitone. A empresa Jari Celulose, papel e embalagem Jari, atende cerca de 2.500 unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica proporciona faturamento anual da ordem de 6,3 milhões. As tarifas da Jari foram reajustadas em 3,89% a partir de 7 de agosto de 2012. Foi o último processo tarifário que foi expresso por meio da resolução homologatória 1323, de 31 de julho de 2012. E por meio da carta número 11, de 16 de julho de 2013, a Jari submeteu a ANEL proposta de reajuste tarifário para ser praticado agora, a partir de 7 de agosto de 2013, com valor médio de 3,12%. Em 23 de julho de 2013, a SRE emitiu a nota técnica 317, na qual apresentou a análise do reajuste tarifário anual de 2013 desse produtor independente de energia, é o relatório. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 2 a 4, opinando pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. O reajuste anual a ser aplicado às tarifas de fornecimento da Jari, a partir de 7 de agosto de 2013, resulta em aumento linear de 2,55%, a ser percebido pelos respectivos consumidores cativos. Esse efeito coincide com o resultado do cálculo econômico, uma vez que não há presença de componentes financeiros, no caso da Jari. E a tarifa é linear, tanto para o alto a tensão como para o baixo a tensão, a proposta é de um aumento de 2,55%. O percentual médio do IRT econômico, então, foi de 2,55%, dos quais, menos 2,59% em desrespeito à variação dos custos da parcela A, e 5,14% positivo à atualização da parcela B. Aqui acontece o efeito inverso das distribuidoras, o comum, que seria aumentar a parcela A e reduzir a parcela B. A tabela 2 apresenta os itens de custos que conduziram ao efeito médio, a participação percentual da parcela A e da parcela B na composição do IRT, e a respectiva variação entre 2012 e 2013, e a distribuição da receita para cobrir os custos, tanto da parcela A como da parcela B. Então, nós temos uma redução da CCC, esse é o maior razão de redução dos itens da parcela A, CCC caiu em menos 2,39%, e é o que dá uma redução no encargo, então, de menos 2,59%. E tem a questão do VPA, de menos 2,59%, que quando é reduzido do DRP, alcançamos o 5,14%, o que conduz a um índice de reajuste tarifário de 2,55%. Os custos da parcela A representam 2,10% dos custos da JARI, A variação desses custos responde por menos 2,59%, de um total de 2,55%, que compõe o índice de reajuste tarifário econômico da JARI. A parcela A da JARI é composta somente pela taxa de fiscalização calculada pela SRE, a qual apresentou a variação de menos 8,40% em relação ao valor considerado no reajuste anterior, contribuindo para um decréscimo de menos 0,20%. O restante da variação dos custos da parcela A se deve à retirada da cobertura tarifária da CCC, em razão dos efeitos da Lei nº 12.783, de forma que os valores referentes a esse encargo passam a ser pagos, então, pela CDE. Destaca-se, entretanto, que a legislação prevê que as concessionárias de distribuição do sistema isolado deverão recolher cotas à CCC apenas a partir do processo tarifário subsequente à sua interligação. Dessa forma, a retirada da cobertura da CCC da JARI contribuiu para a variação tarifária de menos 2,39%. No que diz respeito à parcela B, esse custo representa 97,90% dos custos da JARI, seu incremento que foi de 5,14% do total do índice de reajuste tarifário econômico. E, para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada do GPM, que foi de 5,40% no período. Os gráficos a seguir apresentam a participação de cada segmento, com e sem tributo, e eu chamo a atenção para o gráfico 2, considerando os tributos, onde temos que o custo da distribuição e transmissão em geração integralizada, que é o caso aqui excepcional da JARI, representa 73,25% da tarifa, em cargo setorial 1,57%, e os impostos, então, respondem por um patamar de 25,18%. Aqui vamos falar sobre a comparação do pleito da empresa a JARI e o resultado da ANEL. A empresa solicitou um valor, um efeito médio de 3,12%, entretanto, o que está sendo aprovado é 2,55%, e a gente observa que houve alguma discrepância no que diz respeito ao GPM e a questão da valoração dos encargos totais, onde a JARI, ao formular seu pleito, contemplou a CCC, que teve, então, a cobertura zerada, pois passou a ser paga com recursos da CDE. Acho que esse aqui é o maior ponto de discrepância que pode se comentar. No que diz respeito à transferência dos ativos e a assunção do serviço público de distribuição pela CELPA, destaca-se que a SRE informou, na nota técnica 317, de 2013, que objetivando a regularização da distribuição de energia elétrica no município de Almeirim, no estado do Pará, foi aberto, então, o processo em tela, datado de 2009, no qual, nos autos, foi informado, pela carta 313, de 27 de junho de 2011, a existência de acordo entre a CELPA e a JARI, cujos termos estabelecem que a JARI ficará responsável, a título precário e com preços estabelecidos pelo regulador, pelo fornecimento de energia elétrica no município de Almeirim e áreas circunvizinhas, até 31 de agosto de 2014. Portanto, essa data será transferida para a CELPA, os ativos utilizados no fornecimento de energia elétrica, e a concessionária, então, assumirá o atendimento destas localidades, que seria o município de Almeirim e a área circunvizinha, a partir de 1º de setembro de 2014. Logo, este processo tarifário, ele deve ser, portanto, o último reajuste a ser calculado para a JARI. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.00.2659.2013, dígito 19, voto pela emissão de resolução homologatória, com uma minuta anexa, a fim de homologar o reajuste anual das tarifas de fornecimento de energia elétrica da JARI, celulose, papel e embalagem, JARI, a partir de 7 de agosto de 2013, que conduz a um aumento linear em todas as classes de 2,55% para os consumidores. É o voto. Em discussão, é só um reforço nesse ponto que o doutor André comentou no item 16 do seu voto, da importância realmente da CEL, para fazer aí, tomar as providências junto à JARI, de fato implementar essa transferência até a 31 de agosto de 2014, como está previsto, porque essa é uma situação precária, que vem de longa data aí, o esforço no sentido de regularizar, no sentido de que a CELPA, como detentora da área de concessão, assuma, de fato, o serviço de distribuição nessa localidade. Então, é importante que a CELPA, tendo agora passado pela mudança de controle, permaneça aí atenta a essa obrigação que foi assumida pela CELPA na gestão anterior. Em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela homologação do reajuste anual das tarifas de fornecimento de energia elétrica da JARI, celulose, papel e embalagem SA, a partir de 7 de agosto de 2013, que conduz a um efeito, um aumento nas tarifas de 2,55%. Próximo item.